E aí, K-poppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, eu vou trazer algumas curiosidades que ocorreram aí nos eventos, né, nas lives da Shopee, do Mew e do Goofy, nos dias 7 e 11 de abril. Então, bora lá! Go, go, go! O foco da live do Mew, galera, foi ele tocando aí seu violão e cantando algumas músicas pros fãs. Eu vou deixar vocês com duas das músicas que ele cantou e já volto. Parno e seguido! Rai, e vem a se escuta e eu vou deixar o final. And she will be loved 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 For the girl and your Mary now I heard that your dreams came true Guess you gave your things Give to you Oh friend Why you're so shy And like you to hold back Oh high from the light Como era de se esperar galera Um fez aí a ligação para o outro Durante as respectivas lives O Golf ligou aí primeiro para o Mil No dia da live Já que a dele ocorreu primeiro E hoje o Mil retornou aí a ligação Para o Golf Então a gente morre aqui de fofura Tem um treco e é isso Não tem como Eles vivem colados e ainda assim Quando estão longe estão Dão um jeito de estar se falando né Bora lá conferir um trechinho Dessas conversas Dessas conversas Dessas conversas Dessas conversas Outra curiosidade fofa galera é que tanto o Mil quanto o Golf vestiram aí a Ju e o Chopper com a roupa Combinando com a Shopee ou seja na cor laranja Não é muito fofo Durante a sua live galera O Golf mostrou um pouquinho da sua casa Principalmente do seu quarto Ele revelou aí a sua parede Onde ele coloca todas aquelas coisas que os fãs dão para eles de mensagens Sejam cartinhas Sejam lembretes Fotinhos Ele tem tudo ali naquela parede Ele já tinha mostrado um pouco dessa parede no primeiro ou segundo vídeo do seu canal do Youtube Vejam uma foto Como se toda essa fofura não fosse suficiente galera O Golf ainda mostrou aí um livrinho de fotos que ele deve ter ganho de alguma fã E ressaltou aí né Mostrou a foto do dia que ele e o Mil se conheceram no casting Eu estou mostrando agora para vocês o livrinho e vou mostrar também a foto original O Golf também manteve aí essa plaquinha que ele usou na camiseta De um dos primeiros eventos que ele participou lá atrás em 2019 com o Mil E colou ela aí na parede galera Então confiram a mesma imagem nas duas fotos E bom galera eu não sei se vocês lembram Mas aí há um tempo atrás o Mil e o Golf participaram de um programa E o Mil teve que acertar qual era a pelúcia que o Golf mantinha no quarto dele até hoje né Desde pequeno E o Mil acertou era esse ursinho com a bolinha de futebol E esse ursinho coincidentemente foi visto na live da Shopee Não é que ele realmente deixa até hoje a pelúcia na cama galera É um potinho não é? Vamos dar um apertinho nesse baby golfinho Bom galera o último fato assim interessante é que o Golf foi mostrar aí O mini chopper né de pelúcia que ele tem na cama Eu não sei se vocês lembram mas esse chopper também esteve em um evento com os meninos E o Golf guardou ele e deixa na cama junto com algumas de suas outras pelúcias E no meio desse vídeo que ele estava mostrando o chopper Os fãs perceberam que ele tinha aí uma foto dele com o Mil no criado mudo E pediram para ele mostrar de novo a foto E ele mostrou super fofinho e ainda com um sorriso maravilhoso no rosto Então confiram esse trechinho rapidinho do vídeo Bom galera aqui encerramos o vídeo E aí nós temos mais um vídeo Essa é a foto que o Golf tem aí no seu criado mudo Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê em breve Beijinho, beijinho, tchau 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 Tchau